Olá aluno, agora nós vamos para a segunda competência e eu vou trabalhar agora na segunda que deu aula, um pouco do design exterior, a gente falou um pouco de materiais e tecnologias utilizados no design de interiores, agora eu vou falar um pouco do design exterior, eu acho que seria interessante a gente não ficar somente reservado na parte de interiores, tá certo? E aí eu reservei aqui três pontos interessantes que a gente pode conversar e pode trabalhar um pouquinho. O primeiro seria a utilização de copograma, eu acho que é uma saída muito legal, é algo que está sendo muito utilizado de uns anos para cá, por quê? Porque é de uma eficiência enorme, o copograma, ele sendo bem utilizado, ele faz com que o entorno ele possa ficar mais verde, por quê? Porque o copograma é uma estrutura de concreto em que ele é colocada no chão e a grama ela cresce ali, né? E o interessante do copograma é que ele é estrutural, então como você pode ver na imagem, a grama ela cresce nos intervalos da estrutura, né? Deixando o solo mais verde, dando sustentação, um veículo pode estacionar sem problema, né? E outra, o melhor ainda, o copograma ele deixa a terra respirar, né? Imagina você num lugar onde fosse totalmente pavimentado, né? O chão não respira, a terra não respira, né? Já o copograma não, o copograma ele é estrutural, mas ele deixa a terra respirar, então uma chuva, alguma coisa que aconteça, né? Você pode aguar, você pode, se por um acaso chover, a terra ela vai absorver aquilo ali, não vai ficar alagado, então a vantagem do copograma, dá para perceber que são várias. O segundo que eu queria falar com vocês agora é a questão do jardim vertical, né? Também é outra tendência, é outro, muitos profissionais estão utilizando o jardim vertical como forma de decoração de exterior, tá? Não só de jardim de inverno, mas também a parte externa, né? Você pode ver nas imagens que o jardim vertical, ele tem várias possibilidades, né? Você pode utilizar vários tipos de plantas, você pode fazer vários desenhos, então é um artifício muito legal que você pode não só utilizar internamente, mas também externamente, tá certo? E o terceiro, para a gente finalizar, seria o telhado verde, que é algo que também está crescendo muito, existem alguns estados que a legislação, ele pede uma determinada porcentagem de telhado verde, isso é bom. Claro que existe aí, para você fazer um telhado verde, tem que ter todo um sistema de impermeabilização, é um pouco mais complexo, mas não é impossível e não é tão difícil assim, como se pensa. Então, assim, o telhado verde, ele, como você pode ver, eu também coloquei algumas imagens para vocês verem e você, há de conviver que fica muito bonito, né? Então, imagina você alinhando na parte externa o cobograma, né? O jardim vertical e o telhado verde, né? Então, assim, é um efeito belíssimo, né? Então, são esses artifícios que você, designer e interiores, vocês têm que começar a perceber, né? Que vocês podem, sim, fazer projetos interessantes, projetos inovadores, utilizando desse diferencial, tá certo? Espero ter ajudado vocês e tchau! Tchau!